E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, agora a gente veio falar aqui sobre a Angélica, uma das ex-grandes apresentadoras aí, tá? Que ela veio falar tudo o que tem para ser revelado aos seus fãs, uma polêmica, uma bomba, olha só! E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aqui se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e deixarem o seu like, isso é muito importante, ajuda a gente aqui, tá bom? E valoriza o nosso conteúdo, então já tasca o dedo no like e se inscreve agora mesmo! Bom, sem mais delongas, vamos direto para a notícia, onde a notícia diz assim, eu fiquei petrificada ali, vendida! Angélica expõe detalhes de abuso íntimo sofrido aos 15 anos de idade, olha só, a apresentadora contou que foi vítima de abuso durante um trabalho, Ela foi abordada por um grupo de homens, vamos entender toda essa história agora! Olha só, nessa terça-feira, a apresentadora Angélica participou do podcast Quem Pode, Pode, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Eubank. Durante a entrevista, a esposa de Luciano Huck relembrou o passado e revelou que foi vítima de assédio aos 15 anos. Ela contou que tinha viajado para a França por causa de um trabalho e acabou sendo abordada por um grupo de homens. A atriz disse que foi para o exterior para fazer um ensaio fotográfico. Angélica contou que estava sozinha e não sabia falar francês, quando foi surpreendida pelos rapazes. Na ocasião, ela estava fazendo as fotos ao ar livre quando sofreu o assédio. Segundo a esposa de Huck, os homens começaram a passar a mão em seu corpo. Em choque com a situação, Angélica disse que começou a falar em português, mas ninguém entendeu nada. Eu parada para falar com as pessoas, eles estão passando a mão em mim, relatou a apresentadora, sem obter sucesso com seu apelo à mãe de Eva, que disse que ficou paralisada e se sentiu violada. Eu fiquei petrificada ali, vendida, disse a mulher de Luciano Huck. Olha só pessoal, apesar de ser uma história muito triste, a atriz disse que resolveu compartilhar o acontecimento para mostrar para outras mulheres a importância de denunciar o assédio sexual. Giovanna apoiou o posicionamento de Angélica e fez questão de completar, dizendo que muitas das vezes as vítimas se sentem sozinhas e que não tem coragem de fazer a denúncia. Ela ainda disse que a maioria das vítimas se sentem culpadas pelo que aconteceu, quando não deveria se sentir dessa forma. Olha só pessoal, deixe aí nos comentários o que você vai achando sobre isso aí, tá bom? A Angélica ainda também ressaltou a importância de famosos influenciadores falarem sobre os temas essenciais, como o assédio. A atriz afirmou que é necessário relatar casos como o dela, até para educar as novas gerações, como forma de mostrar que o que é certo e o que é errado. Olha aí pessoal, a história mencionada pela apresentadora foi exposta pela primeira vez durante uma campanha do Instituto Liberta. A ativista Luciana Temer procurou a atriz para iniciar o projeto, que visa recolher cerca de um milhão de depoimentos de mulheres que já sofreram algum tipo de abuso sexual. Olha aí meninas, deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso, e os rapazes também. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!